Olá! Na aula de Geografia de hoje, estamos estudando a região sudeste do Brasil. Porém, vamos fazer as correções das atividades já realizadas sobre a região sul. Para isso, vamos retomar algumas informações. Sabemos que o território brasileiro é dividido em cinco grandes regiões. Combinamos que vamos estudar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos rever aqui. Toda essa parte em verde está representando a região norte do nosso país. Essa área em laranja está representando a região nordeste. A área em azul está representando a região centro-oeste, a qual no nosso estado, Mato Grosso, faz parte. Essa área em lilás está representando a região sudeste e a área em vermelho representando a região sul. É sobre a região sul que vamos conversar hoje também. Bem, vimos que a região sul é composta apenas por três estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quais são as capitais desses estados? Paraná é Curitiba, Santa Catarina é Florianópolis e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Quais são as principais características da região sul? Eu tenho certeza que quando você foi realizar as suas atividades, você encontrou muitas curiosidades, características marcantes sobre a região sul, uma das regiões do território brasileiro. Na sessão sonar, nós encontramos muitas informações interessantíssimas. Uma delas é, na região sul, está localizada uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu está localizada na fronteira do Brasil com a Argentina. É um ponto turístico visitado por muitos brasileiros e turistas de outros países. Todos vêm da curiosidade de conhecer Cataratas do Iguaçu. Olha como o nosso Brasil tem grandes surpresas, grandes recursos naturais. E levamos essas curiosidades para outros países. Com isso, nós já respondemos a questão número um. Além das Cataratas do Iguaçu, na região sul, também se localiza um importante parque ecológico. Faça uma pesquisa e descubra que parque é esse. Registre o nome e algumas características desse lugar. Em suas buscas, eu tenho certeza que você encontrou não só um parque nacional dessa região, mas vários outros. Você pode ter encontrado o Parque Nacional da Serra Geral, o Parque Nacional Aparados da Serra. Escolha um deles e coloque uma característica. Por exemplo, a maioria desses parques são marcados pelos grandes cânions, aqueles paredões de pedras enormes, por lindas quedas d'águas, caixoeiras. Então, escolha um desses parques que você deve ter encontrado em sua pesquisa e registre na questão número um. Para a questão dois, a colonização dessa região foi marcada pela chegada de imigrantes vindo de vários países. Que imigrantes eram esses? Então, a região sul abrigou e abriga até hoje imigrantes que vieram de outros países. Que imigrantes eram esses? No parágrafo 2 da página 39, nós vimos isso. É marcada pela chegada de imigrantes vindos especialmente da Europa, como alemães, italianos, poloneses e também pelos japoneses, pelos africanos. Cite alguns desses imigrantes. A sua resposta estará correta? Olha que curiosidade. Essa mistura de populações vindas de vários lugares do mundo fez do sul uma região com grande influência cultural, expressada especialmente na arquitetura e na gastronomia. Na questão três, sobre a industrialização da região sul, complete as informações. A industrialização nesta região foi influenciada por quais imigrantes? Qual é a contribuição econômica que esses imigrantes e o desenvolvimento da industrialização deixou para esta região? Nós temos essa informação também, além de encontrarmos em outras fontes de pesquisa, mas temos no nosso parágrafo 3. A forte industrialização da região sul foi influenciada pelos imigrantes europeus. Influenciada pelos imigrantes europeus. Fez dessa região a segunda mais industrializada do país. Então, com isso, você responde a letra B da questão 3. Qual foi a contribuição econômica? Fez dessa região, hoje ela é considerada a segunda mais industrializada do país. Continuando, continuando a leitura. A agricultura mecanizada também é destaque aqui na região sul, com a produção de soja e arroz, além da produção de hortaliças. Com isso, respondemos a questão número 4. Quais são os produtos mais explorados na agricultura da região sul? A soja e o arroz. Cinco. A região sul é marcada pela presença da mata da araucária. Mas o que é isso, araucária? Olha só. A região sul é marcada pela presença da mata da araucária. Como vemos, uma foto ilustrativa representando esta mata. Com árvores imensas. Que árvores são essas? Em sua maior parte, as araucárias. É uma espécie de pinheiro. Olha só. É uma floresta que se encontra a araucária. Uma espécie de pinheiro. Uma árvore símbolo desta região. Os pinheiros são marcantes nas matas da região sul do Brasil. Também, na região, ocorre a presença dos campos. Podemos falar campos sulinos ou pampas. Com isso, respondemos a questão número 6. A vegetação dos pampas também é presente aqui. Quais são as principais características dessa vegetação? São as gramíneas e os pequenos arbustos. São os campos extensos e árvores bem baixinhas. Por isso, chamamos de pequenos arbustos. Quais são as características, então, dos campos sulinos e pampas dessa região? São as gramíneas e os pequenos arbustos. Aqui na região sul, já vimos que encontramos mata da araucária, campos sulinos ou pampas, mas também tem a vegetação do litoral. Como é caracterizada a vegetação do litoral aqui? Por restingas e mangues. Os mangues são habitados de alguns animais marinhos. Isso mesmo. A nossa conheção por hoje sobre a região sul está concluída. Continuem seus estudos sobre a região sudeste. Até mais!